Lá em casa tem um rolo, um pedibolo, um café... Quer tomar café? Tá com fócaro, né? Aí andamos pra caramba, aí ó! Eita! Que 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 que... Calma, calma, calma! Tá tranquilo? Fala, fala, bebê! Calma aí, pô! Calma aí, pô! Eu tô falando com ele aqui, pô! Eu quero falar com ele, pô! Que que eu falo com ele? Amiga! Fala, como é que eu tô? Ei, bebê, bebê! Como é que eu tô? Na casa não tem numeração, não tem nada! Ninguém entende, mano! Ninguém! Ninguém entende! Vou pedir uma informação ali, mano! Vou pedir... Vou pedir uma informação ali! Calma aí! Fala! Tem como me dar uma informação ali rapidinho, não? Informação de que, pô? Informação... Pô, o governo mandou fechar a casa... Casa? Porque não paga ali, o vizinho não tá pagando a casa... Não tem numeração na casa... Aquele portão ali é só? É! Tem como... Tem como sim? Me ajuda, por favor! O que aconteceu? Porque o vizinho aqui não paga a casa! Entendeu? Não tem numeração! Não tem nada! Não tem numeração aqui! Aqui! Não tem nenhuma numeração na casa! Então o governo mandou fechar a casa porque eles não estão pagando! Ah! Não tá? Responsabilizando? Pelo custo! Ah! Peguei a visão! Tá tendo uma responsabilidade! Ah! Mas essa garota é assim mesmo, cara! É assim mesmo! Vai ter lá no meu portão piti açúcar! Que isso! Satei pão pra ela! Entendeu? Pô, essa vizinho fazia um paculho pra ela! Você sabe pedir? É! Vai ser o quê? Então vai fechar a casa! Não! Tem que ver sua casa! Amiga, não consegue! Cara, você tem que ficar na postura! Esses meninos não são pra gente! Nós somos mulheres bonitas! Tô... Vamos ver na gente! Nós estamos matando por causa dele! Que que eu quero ele! Que que eu quero ele! Fica lá no meu portão! Gente, ele tem que ficar do meu portão! Sempre! Que isso! Boa tarde! god自己 accidentally…. Boa tarde! Tudo bem? Puxei é o proprietário dessa casa! Fechar a casa! Fechar o que tamanho estranho! Minha casa mesmo!!! Não pagou o quê? IPTU aí? O que é que tá acontecendo? Pega esse garota! O que é que tá acontecendo? Deixa o cala, cara! Vem cá, cara! Eu tenho que te matar! Olha você botando um pilha! Deixa o cala! Calma! Calma! Vai! Calma! Vai! Vai! Tô! A dona aí, ó! O senhor tá achando que aquele menino é dono da minha casa? Eu pago minha esconda! Eu não pagou a casa! Quem não pagou, gente? Aonde que tá escrito isso aí? Valeu, boneco! Valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! Porra, minha filha! Fica assim, liso! Ai, que desculpa! Que desculpa aqui! Ai, Gabriela! Ele tá gravando o TikTok? É o que vai sair na internet? Vai! Vai, vai, vai! Que rumor! Ela vai dar certo a melhota de merecer! Rasguei mesmo! Você vai tentar, vai fazer meu papel! Olha aqui, meu querido! Eu não vou nem mais bater minha cabeça com você! Porque eu vou entrar pra dentro da minha casa e você vai embora! Sim, sim! Você vai entrar na casa sem chave? Vai entrar na casa sem chave? Ela tem a chave, tá? Cadê o governo? O governo me levou! Vendeu já a chave! Que isso? Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Que isso? Tira! Vai, tira! Tira! Que isso? Faz isso mesmo, amigo! Bora, tira! Que isso? Vai, o que? Que isso? Fica com essa blusa feia! Ridículo! Por quê? Cadê a chave pra minha amiga? Por isso que o vice falou mesmo que ela é maluca! Cadê a chave pra minha amiga? Tua amiga é maluca mesmo! Tua amiga é maluca! Ela tem todo o direito de ser assustada mesmo! Direita? Direito de quê? Direito de quê? Ela é maluca mesmo! Você é junto com ela! Você vem aqui na casa dela querer pegar a casa dela, ela tem direito de... Já vendeu! Não tá pagando! Tem que... Governo tem que tomar mesmo! Tem que gravar aí pra ela então! Vamos lá! Vem, Gabriel! Chega mais perto! Segura! Vai! Um, dois, três! Vambora! Ah! Meu telefone! Tá achando o quê? É assim? Ah! Que aparece! Tu tá sacanagem! Tu tá sacanagem! Tu tá maluca tu, pô! Tu tá maluca, pô! Que 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 houve, cara? Que 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 ajuda? Não quero te fechar! Não sei lá, pô! Essa sacanagem é maluca, rapá! Tu não tá maluca? Ah, cara! Que isso? Que isso? Que isso? Tá chovendo! Tá chovendo mesmo! Que isso? Não tá junto! Vai, vocês falam pra caraca! Que isso? Vai, mulher! O cabelo falso! Vai, mulher! O cabelo falso! O cabelo falso! A mulher! Quero ter maluca! Essa garota aqui! Parra! Tô ligado, cara! Essa garota maluca, mano! Garota maluca! Minha roupa! Minha roupa! O que? É a tua roupa! Você tá maluca, mulher! É a roupa que ele pegou a roupa! Eu vou te levar até lá! Fora! Que 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 é isso, cara? Tenta que é maluca, cara! Que 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 ove, cara? Vai! Você tá maluca, cara! Ele leva ele não, cara! Ele é ladrão! Você tá maluca, cara! Eu hein! Moleque maluca, rapá! Você tá maluca, pô! Maluca! O meu amor, maluca! Maluca é nós dois na cama! O quê? Que delícia! Eu perdão o ju-ju-ju-juízo, foi? Ai, que delícia! Que coisa! Que gosto, diabo! Calma aí doido! Deixa eu passar! Não faz um movimento aqui pra mim! Calma aí! Que movimento? Me dá o celular, a menina tá vindo aí! Olha só, nós fizemos o valor, nós ta vendendo... Calma aí, mano! Tá vendendo um celular que baratinho, mano! Celular que baratinho! Pegou a visão? É, é, 20 conto! 20 conto! 20 conto! 20 conto, mano! Que roubado! Réu, porra! Ah, gente, bag-fraid! Nossa, o fraud é a menina vindo ali! Que? Ústia, segura-se! Pera! Pera! Não, não! Pera! 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 Calma aí, calma aí! Ó, ó, ó... Tá atrapalhando meu corre, mano! Que corre o que, parceiro? Ano passado tu me parou porque tu quis Que ladrão rapaz Calma aí Calma aí não é o seu Foi ali na rua E esse celular aqui É de última geração Olha só a gente pode fazer uma agência mano Olha só você desenrolau os bagunhos Perdi a porra a moeda então tá Olha só como que nós vamos fazer O que diabo? Você sai fora porra Um bof desse na minha vida resolveria meus pobres mãos todos O que? Um bof desse na minha vida resolveria meus pobres mãos Maluca, meu amor, sou maluca e surtada por você. Por mim? Mereço um beijo agora, meu amor. Por quê? Toma. Você é maluca. Você é maluca, rapaz. Mete o pé. No futuro, quando eu virar uma grande garota, você vai me querer. Tirar aqui, mãe da merda. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Diga. É doidão, é doidão. Olha o mulher do meu... Qual foi? Caraca. Nenhum franguinho, nenhuma carne aí. Essa coisa aí não tá perdoando não. Calma, Flose. Calma, amor. Não, não vem pra dar uma amassada. Que isso? Teu pacote chegou, seu frango chegou, teu pacote. Esse frango tá estragado. Mas chegou a dessa, né? Tô toda molhadinha. Que isso, meu amor? Você também tá molhado. A cabeça tá molhada. Deu de pra mim secar. É isso mesmo. Ela tá lá nesse lugar. De outra forma. É isso mesmo, de outra forma, meu filho. Tigo mesmo. Você é profissional nessa forma, meu filho. Você é profissional. Quer? Você é profissional. Eu? Não, não, é eu. É você, seu profissional. De algum, tá bom. Dá o papo aí. É o que eu tô querendo a novinha por aí. Tem papo, tem papo ali. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Dá o papo aí, ó. O frito tá até batendo. E é de mais doido. Vai rolar alguma coisa? Isso. Não sou o Frose, mas eu e você faz sucesso. Não sou o Frose, mas eu e você faz sucesso. Não é o senhor. Olha aqui, não é. Olha aqui, já nota o senhor. Não é. Não é. Vai sim. Meu Deus. Comem, comem. Marquem, marquem. Se você quiser alguma roupa aí, se eu não ia avançar. Tá bom. Só falar. E aí, cara, que lindo. Meu Deus. Sei lá, parece aqui. Fala que eu tô lá em cima. Ah, eu vou falar que o que tu tá lá em cima, eu vou ficar de verma. Não, como é? Ah, que que foi ser? Eu vou te segurar minha poupa aqui. Mano, eu vou te segurar minha poupa aqui. Não, mas com ela. Não, mas com ela, não. Não, mas com ela. Não, não, não. Não, não. Era pro ir tomar a casa dela. Não, não. Não, não. E o que eu tô fazendo aqui, mano? Não, mas calma. Eu vou te segurar minha poupa aqui. Bargulha era pro... Mano, amanhã eu vou te segurar pra tu. Mas tu tem que me assustar primeiro, mas depois eu tenho assustado. Mas olha, como eu tomo soma, eu vou ficar de vela aqui, mano. Não, não, não. Caraca. Não, é que eu vou ficar de vela aqui, todo molhado, eu vou ficar marcando ele aqui, todo molhado. Todo molhado aqui, mano, todo molhado. Ô, chegou aquele garoto? Ah, mano, tá lá em cima. Lá em cima onde? Lá em cima, mano, então chama lá em cima. Tá bom. Tô todo molhado aqui, mano. Caraca. O que eu tô fazendo aqui, mano? O que eu tô fazendo? Caraca, todo molhado, era pra não fazer outro negócio, então... Pode sentar. Meu Deus, o que é isso? Não, é pra te contar. Garoto, você é maluco. Calma. Você é louco. Fecha isso, que monjo. O que você fez a subir lá? Ai, vai te conquistar. Não corro. O que é isso, cara? Eu tô conquistando, mano. Você viu? Eu tô conquistando... Vem. Me ensina de frente undiroada. Eu sou que pra te contar. Bin... Vo方 quizá. É. Visk. Boc designed... Boc dentro. Cue... Nãonothing. Se Bi Vere